O que faz com que uma marca seja escolhida pelos brasileiros como uma das mais valiosas do mercado? Quem responde essa pergunta é Fernando Chacon, que é o Diretor Executivo de Marketing do Itaú Unibanco. Tudo bom, Fernando? Tudo ótimo. Fernando, antes de você responder a nossa pergunta inicial, vamos aproveitar que a gente acabou de começar 2019, me faz um balanço do ano de 2018. 2018 foi mais um bom ano para nós no banco, a gente preza pela consistência na gestão da nossa marca, 2018 não foi diferente, nós nos últimos anos imprimimos um ritmo mais institucional para a nossa comunicação, pouco menos focado em produtos e serviços e no ano de 2018 especificamente, por conta da Copa do Mundo, a gente teve uma presença institucional mais forte da marca. Nós temos uma série de causas, uma série de investimentos que fazemos no Brasil, investimento social privado, talvez o Itaú Unibanco seja uma das maiores empresas em investimento social privado do país, e isso faz com que a gente tenha muito conteúdo para falar. Então, esse conteúdo ajuda bastante a nossa construção de marca também. E o que a companhia tem feito, então, para se manter como uma das marcas mais valiosas do mercado? É difícil uma marca falar que ela quer ser líder e assumir essa liderança. O papel para ela assumir essa liderança vem por conta de ela entregar coisas relevantes para a sociedade, coisas relevantes para as pessoas. Hoje, numa sociedade em rede, o protagonismo da escolha está na mão das pessoas. Naquela época em que as marcas definiam o que elas queriam falar, utilizavam diversos meios, canais, enfim, formas de se comunicar e passavam a sua mensagem, ela acabou. Hoje, você precisa ter uma conversa com as pessoas. É necessário que as pessoas vejam relevância na sua marca, nos temas que você traz para ela. Se essas pessoas enxergarem que, de fato, essa marca está entregando algo que é relevante para a vida delas, que tem um significado para elas, essa conexão acontece. Uma vez que ela aconteça, o resto tudo é muito natural. Isso significa ter um equilíbrio entre tudo o que nós falamos quanto ao significado, a razão do porquê nós fazemos o que nós fazemos, até a entrega que nós fazemos para os nossos clientes. Nós temos hoje um internet banking, uma aplicação, um aplicativo de celular, que é reconhecido como o melhor aplicativo de celular que as pessoas já possam ter visto sobre um banco no planeta. Então, de fato, além do significado da marca, é importante que você tenha uma entrega muito relevante para as pessoas. A soma desses dois fatores, razão e emoção, cria uma conexão das pessoas diferente com a sua marca. E, Fernando, a grande maioria dos brasileiros vê o Itaú como um banco digital. Qual a importância, então, da tecnologia para a companhia? A tecnologia é fundamental. Se nós perguntarmos para os nossos acionistas, controladores, o que nos trouxe até aqui, o que nos deu essa liderança, o que nos dá todo esse reconhecimento, claramente tem dois fatores aqui que são protagonistas. Um é marca e o outro é tecnologia. Essas coisas são indissociáveis, eu diria. Tecnologia para uma empresa de serviço é fundamental. É através da tecnologia que nós... Ainda mais nos dias de hoje. Perfeito. Mais, ainda mais nos dias de hoje. É a tecnologia que permite a gente desenvolver produtos e serviços e entregar isso para os nossos clientes. Nós decidimos, muito antes desse universo digital ter um protagonismo tão grande como eu tenho nos bancos hoje, nós decidimos de que a gente não teria duas instituições distintas. Uma que seria a instituição tradicional, a nossa rede de agências, a nossa rede de distribuição tradicional, nossos canais tradicionais e outra que seria o banco digital. A nossa opção é por fazer com que a organização tenha um mindset digital. Então, tudo que a gente faz dentro do banco, coloca um protagonismo nos clientes acima de tudo. É, qual é o problema que eu estou resolvendo de que cliente, de que perfil de cliente e como é que eu desenvolvo uma solução em que esse cliente seja parte da solução. Então, esse mindset da organização de alguns bons anos para cá fez com que a gente conseguisse conquistar esse status de fato de um banco digital. Fernando, como é que você analisa a concorrência com o mercado de fintechs que está em franco crescimento no país hoje? Essa pergunta é fantástica porque hoje, quando nós falamos sobre concorrência, não falamos necessariamente de bancos. Nós estamos falando de empresas que prestam serviços para as pessoas. O que a gente tem certeza hoje é que quando você entra, por exemplo, num hospital, inevitavelmente, se você tiver que ficar nesse hospital, você vai fazer uma comparação no hotel que você ficou hospedado, no tipo de serviço que foi prestado a você, na alimentação que te foi oferecida. Em bancos não é diferente, né? Quando você tem uma experiência com o banco, você compara a experiência que você tem em outras empresas de serviço. Então, o que a gente tem de oportunidade nesse universo de fintechs, de startups, de empresas que são empresas consolidadas como o Amazon, como o Apple, a gente observa muito uma oportunidade de aprender com a qualidade dos serviços que eles prestam, com esse mindset de ter o cliente no centro de tudo, de ter o cliente como protagonista do entendimento do que nós queremos resolver e como é que nós vamos entregar a melhor solução. E isso nos inspira a, de fato, entregar um banco digital que seja um banco diferenciado. Então, concorrência, para nós, tem um sentido muito amplo de análise, né? Diz respeito a todas as experiências que as pessoas possam ter e como isso pode interferir na experiência que nós queremos proporcionar para o nosso público também. A crise econômica que o país vem vivendo nos últimos anos afetou, de alguma forma, a comunicação da marca? Ela afetou, sim, de alguma forma. Não só a comunicação, ela afetou o nosso negócio também. Houve uma mudança na forma como nós fazemos receita no nosso negócio. Hoje, as receitas de serviço têm um protagonismo muito grande no bottom line, na entrega do nosso resultado final. Mais do que crédito, a contribuição de crédito hoje é menor do que a contribuição de serviços prestados. Então, isso demonstra que nós temos que levar a marca para uma marca prestadora de serviço e não para uma marca de uma instituição financeira vendedora de crédito. E o que a gente foi fazendo ao longo dos últimos anos, num período onde o brasileiro foi tão castigado com uma crise tão prolongada, talvez a crise mais longa e mais profunda que a gente tenha sofrido em toda a nossa história, é trazer coisas boas para essas pessoas. Eu acho que as pessoas na comunicação, às vezes elas estão cansadas de ver mais do mesmo, estão cansadas de ver comunicação de produtos e serviços pura e simplesmente. A gente não está aqui para vender produtos e serviços, nós estamos aqui para ter um significado na vida das pessoas. Então, a nossa comunicação, ao longo de todos os últimos anos, foi lastreada na construção de significado para as pessoas, para que a gente criasse, de fato, uma conexão diferenciada. Entender os novos hábitos dos consumidores é um dos principais desafios da marca hoje? Ah, é sem dúvida um grande desafio, porque você está falando de uma instituição como a nossa, que fala com mais de 50 milhões de CPFs e CNPJs no Brasil, para uma população economicamente ativa, que nós estamos falando aí na casa de 110, 120 milhões de pessoas, é uma penetração na população muito, mas muito expressiva. E, como em toda a população, você tem diversos perfis de clientes. Você tem desde um cliente de baixa renda até um cliente de altíssima renda, com grande patrimônio. Você tem desde pequenas organizações individuais até grandes organizações, organizações até globais. Então, trabalhar com toda essa clusterização de pessoas dá um trabalho muito grande, porque para você identificar qual é o problema que você está resolvendo de cada perfil de pessoa, você precisa ter um mindset de design de serviço muito desenvolvido, muito maduro, porque senão você cai naquela, você acaba sendo traído pela intenção de olhar para o próprio big e tomar decisões olhando para o seu negócio. Então, é difícil, é cada vez mais difícil, mas, por outro lado, o prazer de você poder atuar, colocando o cliente no centro das suas atividades, trazendo um protagonismo dele na busca do qual é o problema que estamos resolvendo, qual é o melhor tipo de solução, prototipando e testando junto com ele, para no fim poder colocar em produção, isso tem trazido para a gente uma experiência muito interessante, mas muito interessante, de conseguir entregar as melhores soluções em todos esses clusters diferentes de clientes. Para a gente finalizar, o que o Itaú prepara para 2019? 2019 tende a ser um grande ano para a gente. A gente enxerga aqui, justamente pelo aumento da nossa concorrência, uma retomada de uma comunicação mais call to action. A gente quer não só falar com o nosso cliente, mas, sobretudo, instigar as pessoas que não têm nenhuma relação com a nossa organização a ter uma relação com a nossa organização, a virar um cliente da nossa organização. E o que nós vamos fazer durante 2019 é instigar as pessoas a conhecerem o que a gente tem de melhor para entregar para cada uma delas. Então, vamos sair aí com um posicionamento diferenciado, novo, mais call to action, para, de fato, a gente ter a oportunidade de ampliar a nossa base de clientes, a nossa base de relacionamento. E, no segundo semestre, nós temos Rock in Rio, sempre uma grande expectativa, com um evento que, talvez, o maior festival de rock do mundo ocorre no nosso país. A gente tem o privilégio de ter participado desde a primeira reedição dele no Brasil. Fizemos um Rock in Rio maravilhoso há dois anos atrás. Queremos, em 2019, fazer algo melhor ainda. Então, boa perspectiva para 2019. Fernando, superobrigado pela sua participação. Prazer enorme estar aqui com vocês, imenso. Muito obrigado, uma honra estar aqui com o próprio Mark. Obrigado a você. A gente vai continuar, então, de olho nas novidades do Itaú, e você continue conferindo as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Mark. Afinal, aqui a gente tem história. Obrigado.